O resgate do patrimônio histórico e cultural de Minas. Peças roubadas de igrejas estão à espera de seus donos e uma exposição aqui em Belo Horizonte. As imagens sacras foram recuperadas e restauradas. Falta agora serem identificadas para voltar aos locais de origem. Os anjos guardam um patrimônio que estava perdido. Esculturas, objetos litúrgicos, crucifixos, que remontam aos séculos XVIII e XIX, mas que estavam escondidos dos olhos e da devoção dos fiéis. Todas as obras desta mostra haviam sido roubadas dos locais de culto. Elas foram apreendidas pelo Ministério Público e trazidas aqui para o Museu Mineiro, onde vão ficar em exposição temporária. Das 150 peças recuperadas, apenas uma já teve a origem identificada. É esta Nossa Senhora do Rosário, atribuída a Lei Jadinho e que pertence a uma igreja de Pedro Leopoldo. Os fiéis já fizeram até procissão, comemorando o retorno da imagem. No Andor, apenas o manto, que espera a volta da dona. Todas as obras estavam em coleções particulares, a maioria no estado de São Paulo. Para dificultar a identificação pela polícia, algumas peças foram descaracterizadas, como este São Miguel do século XIX, que o colecionador tentou transformar em um soldado comum. Esse São Miguel foi descaracterizado enquanto esteve em ateliê particular. Foi retirado algum dos seus elementos, por exemplo, o penacho e as asas do São Miguel. E a lança foi invertida numa tentativa de descaracterização da peça, para evitar o reconhecimento. O Museu Mineiro divulga as imagens recuperadas, na esperança de que elas possam ser reconhecidas pelos verdadeiros donos. As paróquias, principalmente as do interior, que tiveram peças roubadas. Eu espero que todas as comunidades que têm imagem perdida venham ao Museu Mineiro, para ver se não dá aqui um pedacinho da sua história. As peças resgatadas recompõem parte da história de Minas, que estava perdida. Isso fala da nossa identidade. É importantíssimo que isso seja mantido, recuperado e que seja respeitado. Elas têm uma importância histórica, devido ao período em que foram produzidas. E o mais importante é que elas retornem ao seu local de origem para cumprir novamente a sua função litúrgica junto à comunidade da qual elas foram subtraídas. É um resgate, às vezes, que parecia até um sonho, e que vai tornar realidade. A exposição Patrimônio Recuperado pode ser vista no Museu Mineiro até o dia 20 de julho. O endereço é a Avenida João Pinheiro 342, perto da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte.